Foi através do Batalhão de Operações Aéreas que o Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, em parceria com o SAMU Aeromédico, conseguiu fazer o transporte do paciente que não teve o nome divulgado. A viagem, que durou cerca de 14 horas de voo, saiu de Altamira, onde o paciente estava internado para o município de Joaçaba, em Santa Catarina. Segundo informações da Secretaria de Saúde do Estado, foi pedido o repatriamento do paciente que é de Santa Catarina e estava em Altamira, internado no Hospital Regional Público da Transamazônica, desde o dia 26 de setembro e teve o quadro clínico agravado. Com a ajuda de uma aeronave, o paciente conseguiu chegar à cidade em que mora, mas para a viagem ser com segurança, foi considerado o quadro clínico do paciente, municípios de origem e destino do voo, meteorologia, entre outros aspectos. O avião empregado na missão decolou de Florianópolis, precisando realizar escalas em Curitiba, no Paraná, e em Gurupi, Tocantins, para abastecer, já que são mais de 3 mil quilômetros. A equipe pernoitou na cidade e voltou no dia seguinte com o paciente, decolando de Altamira, realizando escala em Barra dos Garças, Mato Grosso. Decolando na sequência para Joaçaba, destino do paciente. Assim que chegou, o paciente foi levado para o Hospital Universitário Santa Terezinha, em Joaçaba, para continuar o tratamento de doença neurológica isquêmica, consequência de um traumatismo crânio-ecemfálico em um acidente ocorrido fora do estado. Este foi considerado o maior transporte já realizado. Um familiar da vítima do acidente também pôde acompanhar o trajeto.